Recentemente, nós investigamos o efeito da suplementação aguda com erva mate, conhecida como o famoso chamate aqui no Brasil, onde nós resolvemos testar a hipótese de suplementar pré-exercício de força com 3 gramas homens, adultos, jovens, já praticantes de musculação. Pois bem, o que nós observamos fazendo o teste perna e um de braço, que a suplementação com 3 gramas de erva mate, comparado com o grupo placebo, não teve nenhum efeito sobre a força muscular. Ou seja, não houve uma melhora da performance com a suplementação de extrato de erva mate solúvel. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. É o artigo nosso que acabou de ser publicado agora, dia 24 de junho de 2022. E eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Quem quiser pode clicar, é um PDF de livre acesso que todo mundo pode ler de qualquer lugar. E um grande abraço! E um grande abraço!